Fala aí pessoal, sejam todos os ganhos, muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês, mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Pet Rassi, beleza? E bom rapaziada, aqui hoje no Corrido de Pet, eu vim trazer um script pra vocês, muito interessante, ele tem diversas opções já tá até aberto aqui no cantinho, né? Como vocês podem ver, auto-win, auto-click, auto-rebuild muito bom rapaziada, especialmente pra gente pegar esse Limited OGC que tá quase acabando que pra quem não sabe o que é OGC, bora dar um spin aqui rapaziada, a gente tem 6 spins Limited OGC rapaziada, é item né, que a gente pode pegar aí pro nosso personagem, pra equipar no nosso personagem e esse script de hoje vai tá dando aquela moral pra gente, fechou? Mas se você é novo no canal, não sabe usar script, apareceu aí de paraquedas aqui no canal eu vou tá deixando dois vídeos aqui no card, dois links na descrição de como usar script no Roblox, beleza? Lembrando que é um vídeo pra PC e um vídeo pra mobile, então se você é PC ou se você é mobile você não vai ficar de fora, e a chance da gente pegar aqui rapaziada no spin é muito, muito lendário 0,1% só de chance, mas não é impossível E bom, então eu já vou tá apresentando aí o script pra vocês agora logo de começo, bora só pegar aqui os presentinhos né? E seguinte rapaziada, vou começar aqui pelo auto-rebuild A gente pode dar um rebeard, beleza? A gente desbloqueou mais uma área Bora lá ver qual área que a gente já tem desbloqueada Bora aí rapaziada, pra oceano Lembrando que a gente já tá com aí, deixa eu ver, 10 rebeards Então muito bom E aqui rapaziada, a gente pode dar um auto-click Beleza, a gente tem um auto-click pra gente multiplicar aí as nossas velocidades Na hora que a gente for dar os cliques né? E a gente tem o auto-win, que é muito, muito incrível Principalmente aí né? Com o auto-rebeard Ó, a gente já conseguiu dar mais um rebeard A gente pode acompanhar por aqui ó, mais um rebeard Agora são 17 milhões pra poder dar rebeard Já vai pra mais um rebeard E como vocês podem ver rapaziada, adianta muito né? Dá super aquela moral pra gente Ainda mais cada fase que passa né? Mais wins dá pra gente A gente desbloqueou mais uma outra fase já Então isso é muito interessante E aí rapaziada, a hora que cabe o tempo a gente volta e fica esperando aqui, beleza? Nesse meio tempo vai ter aí o tempo pra gente ficar clicando, beleza? Então a gente ativa aqui o auto-click ó, como vocês podem ver E a gente vai clicando aí rapaziada, pra aumentar o nosso speed, beleza? Mas necessariamente não é necessário né? Porque a gente tem aí o auto-win Então basicamente o auto-win nem precisa de ter o auto-speed Qualquer velocidade que a gente tiver já ajuda muito Mas em toda questão, terminou aqui rapaziada O tempo de clique a gente pode desativar e dar um start né? Auto-win Aqui agora a gente já tá com muita coisa Bora dar um auto-rebeard A gente não pode esquecer de dar auto-rebeard O auto-rebeard pode ficar até ligado direto Que é melhor É isso aí rapaziada, a gente já tá no rebeard 20 Deixa eu desligar tudo aqui E caso você queira parar assim meio de imediato A gente tem que reiniciar o nosso personagem, beleza? A gente tem que dar um reset Pra gente poder voltar pro lobby Chegamos aqui, agora bora ver qual hora que a gente já desbloqueou Com 20 rebirds No caso o próximo seria 22 Então a gente só desbloqueou o teste Só que eu recomendo sempre que possível vocês trocarem aí De, vamos dizer, ilha né? De local Porque aqui rapaziada, ó Como vocês podem ver tem um multiplicador de 45 Ou seja, então Aqui é melhor do que a fase que a gente tava Os pets também são melhores Que também vale muito mais a pena Como se vocês forem ver aqui rapaziada Eu não sei na onde mostra Mas os pets eles também ajudam muito Se a gente tiver pets bons Esse aqui também dá mais 95% de wins Então bora desbloquear os outros Eu vou até pegar 50 milhões de wins Pra comprar esse último aqui E o script é esse aí Se você gostou do script Se inscreve no canal Deixa o likezão pra ajudar o canal E não esquece também rapaziada De deixar aquele like bem top Beleza? E um comentário muito, muito bom também Que eu vou estar lendo o comentário de todos vocês E dando um coraçãozinho pra vocês Beleza? Nos comentários Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gados Tchau Tchau Tchau